Oi, vidas! Então, pessoal, está tudo bem? Eu estou bem, mais uma vez, na cozinha, com as minhas panelas. Vamos cozinhar. Eu converso com elas, eu faço tudo com elas. Gente, vamos cozinhar, vamos fazer mais uma receita hoje. Hoje eu vou fazer um prato bem fácil, bem acessível, ok? A única coisa que complica um bocadinho para algumas pessoas é o salmão, mas não é em todo lado, ok? O salmão, por exemplo, aqui na Inglaterra, é bem fácil de encontrar e não é muito caro, ok? Vamos fazer uma massa de salmão que é... Eu já tenho aqui um vídeo em direto, em que eu tive a fazer mais ou menos essa massa parecida. Hoje eu vou fazer mais implementada, mais elaborada, ok? Para vocês, com muito amor. Gente, vamos colocar aqui o nosso salmão para começar o sal. No nosso salmão, para dar a fervura. No salmãozinho, com sal, pedaço de um limão. Que é muito bom colocar limão nos peixes. É muito bom mesmo. Vamos picar aqui um olhinho. O resto da alho que eu tenho aí é para colocar na panela para fazer o refogado. Já estou aqui a cozer a massa. Temos que cozer a massa previamente. Ok? Fica assim mais ou menos al dente. Da maneira que não desfaça muito quando estivermos a mexer a panela, quando estivermos a misturar, ok? Porque a massa é cozida separada, depois vamos misturar com o refogado. Salmão. Aqui está bom. Vamos colocar o azeite. Um fiozinho de azeite. Coisa pouca. Começou para cozer mesmo o salmão. Vamos colocar aqui o nosso salmão. Pronto. Vamos colocar um bocadinho de cebola. Pode ser em rodelas, pode ser picado. Como vocês quiserem. É só mesmo para cozer o salmão. Para dar favor ao salmão. Eu vou colocar um bocadinho de corianda. Ou de coentros. Pronto. Gente, eu queria tanto que fosse fresco. Gosto de ervas frescas também. Principalmente coentros. Mas não me lembrei de comprar. Pensei que tinha aqui em casa, mas já não tinha. Já tinha acabado. A água já está quase a ferver. A massa é cozida com sal. Ok? Vamos dar a fervura ao nosso salmão. Cozer a massa. Depois de cozer o salmão, vamos retirar a pele. Não usamos a pele. Desfiamos. Depois damos continuidade. Vamos dar continuidade. Para dar continuidade a nossa receita. Vou colocar aqui o azeite na panela. Também pouco azeite. Pouco molho que eu vou usar. Já traz a gordura. Já tem gordura. É este molho. Que é bem fácil de encontrar em qualquer supermercado. Este é de tomate e bacon. Eu aconselho. Eu acho que este é melhor que há. Tomate e bacon. Ok? Existem outros tipos de molhos diferentes. Mas eu gosto muito deste. Quem quiser saber qual é o supermercado que eu comprei. Manda-me uma mensagem. Deixem lá a sua mensagem no comentário. Que eu depois vos ponho. Ok? Não quero estar aí a falar para não fazer publicidades. Mas em qualquer supermercado vocês podem encontrar. Deixa-me ligar aqui o lume. Já devia ser ligado para aquecer. Vamos colocar o alho. A cebola. Vou usar só metade de uma cebola. Aqui o que eu usei a outra parte que era para cozer o peixe. Isso não carece de tanta cebola. Ok? É mais o alho. O alho estou a usar quatro dentes de alho grandes picados. Vamos colocar o salmão primeiro. Para apanhar aqui o gostinho. O salmão já está desfiado. Sem a pele. É o mesmo que o garfo é fácil. Muito fácil. De desfiar. Gente, vocês com pouco dinheiro dá para fazer este prato. Vamos colocar um bocadinho de pimenta. Vamos colocar cenoura ralada. Uma cenoura ralada. Uma cenoura ralada. Pedaço de um pimentão vermelho. Vocês podem colocar mais ingredientes. Se preferirem. Mas eu acho que o que eu estou a utilizar é suficiente. Milho. Uma latinha de milho. Esta latinha tem... 140 gramas. Vamos colocar malagueta. Opcional. Quem não quiser colocar a malagueta. Não coloque. Não é obrigatório. Só um bocadinho de água. Para cozermos aqui estes ingredientes. Que não vão custar de cozer. Não demoram muito. Vamos colocar já vazio. Manjericão. Salsas. E coentros. Vamos deixar aqui cozer. Mais ou menos. Dois minutinhos. Vou colocar uma pitadinha de sal. A massa já foi cozida com sal. O peixe também já foi cozido com sal. O salmão. Vamos colocar. Mais um bocadinho de sal. O molho. Traz só um bocadinho de sal. Bom. Já experimentei. E traz pouco sal. Agora vamos deixar aqui refogar um bocadinho. Depois de cozer. Vamos misturar com a massa. Ó. Misturar o molho. Depois para colocarmos a massa. Ok gente. Até já. Gente. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Que isto já está quase seco. Vamos colocar. A nossa massa. Previamente cozida. Com sal. Ok. É só a água e o sal. Bom. E um bocadinho de óleo. Eu gosto de colocar um bocadinho de óleo. O azeite. Como vocês quiserem. Para não grudarem um ao outro. Para ficarem soltinhos. Assim como estão. Ok. O manteiga. Vamos. Como vocês preferirem. Vamos. Colocar agora. O dono da casa. Bora lá. Uma garafinha é suficiente. Não. Vamos. Por isso tem que ser luno e brando. Ok? Vamos reduzir totalmente. Meu fogão é de seis. Vou colocar em dois. Ok? Amores. Uma massa deliciosa. Vocês vão experimentar. Têm que experimentar isso. Compartilhem bastante esta receita. Que eu vou adorar. Vou amar. Eu estou a gostar muito mesmo. Melhor do que antes. O meu canal agora, gente. A sério. Muito obrigada a todos. Vamos deixar aqui terminar de cozer. Ok? Com o lume bem baixinho. Depois eu vou servir. Vou acompanhar com uma saladinha. Tá bom, meus amores? Só vou vos mostrar agora. A fotografia. Vocês vão ver. em outras plataformas, em outras redes sociais. Ou como a capa do vídeo. Tá bom? Beijos! Eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar agora. E aí, gente.